Esquadrilha Vipers Vipers Rifle Vipers Vipers Nossa Olha o avião do Adolfo Ele está dentro da Dentro da Vocês estão vendo isso? Olha só Olha só Concretaram o avião dele Virou um monumento Vou fazer uns cortes Vou publicar só os melhores momentos Meu Deus Foi divertido Por favor Não coloque minha aeronave concretada Não Não Jamais Só um pouquinho de turbulência Essa curva que esse cara faz Vou puxar um pouco mais Vipers 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 Caramba, eu não chego nele de jeito nenhum. Use the force, Luke. Preciso dar um pause aqui pra tirar uma foto, hein? Fique à vontade, senhor. Tem alguma coisa errada... Temperatura? É. A temperatura pra mim... A minha está as duas no verde. A minha também. 410, mais ou menos. É, pra mim, 450, por aí. Cara, faz o seguinte. Quando tirar o pause, você abre o anti-ice do engine. Você liga ele. Até vou ligar o meu pitor hit aqui também. Você não tinha ligado, filho? Não, lá embaixo... Sei lá. Foi muito rápido. Achei que estava quente, né? Posso tirar o pause? Pode. Positivo. Olha o Albatross. Peraí, então. Juvenil. Juvenil é boa. Cara, não tem como ele escalar isso aí. Vou tirar... Se eu tirar o pause, eu não vou nem olhar pro meu avião. Vou olhar ele. Vamos tirar o pause, vou olhar pra ele também. Pousou. Pousou. Deixa eu ver se eu acho a fumaça... Deixa eu ver se eu acho a fumaça... Aê, ó. Formação fechada, F5. Eu tô invadindo teu espaço, Chile? É? Isso aí é pra... Nossa, daqui a pouco... Daqui a pouco ele dá uma quebrada daquelas pra mudar o waypoint e eu me lasco, né? Vocês acham que eu mandei aquelas fotos à toa? Qual foto? Ah, sim, sim. Pô, lindos demais aquelas fotos lá, cara. Eu quero imagens, comandante de aberto. Eu dei imagens. Eu quero as imagens. Se ele virar aqui e fizer aquela curvinha também, tá fechado nele, hein? Vai ficar um pouquinho mais atrás aqui, porque... Forward, 1, passando o waypoint. 2,000. Caciu de... Se tivesse o camper ali, tinha batido no camper. Nossa, cara. Eu passei raspando você, né, camper? Nem me viu. É, eu vou formar contigo, camper. Esse cara aí é muito doido. Ah, eu sou pior que ele. Ele levou a informação de... Estão me vendo aqui do lado? Vejo. Informação com... Tô vendo. Ai, ai. Nem me viu. Eu vou perguntar para o chileno aqui. Olá, irmão. Aqui quem fala é o Diego. Que tal, irmão? Nós estamos em... Onde está o botão de... Autopiloto? Aqui, ó. Nós estamos aqui. É de alavanca no centro de acento. Temos 10 mísseis aqui para lançar. No meu não tem, não. Nesse aí tem, ô? O senhor tem, ô? Camper? Não. O cara falou aqui que é uma alavanca que tem no meio do centro. Esse é o pino de segurança. Isso aí é para você não dançar no banco. Acredito que a missão foi um sucesso, já que os caras se mataram, né? É, nós conseguimos, né? O espaço aérea está garantido. Nossos amigos chilenos estão... Seguros. O maior desafio está sendo manter agora a formação aqui. Exatamente. Estão sentindo uma treta. Eles vão virar a qualquer momento. Estão sentindo uma treta boa. É o atrito do... Da alavanca do acento. Vamos ver, ó. Vou colar no cara. Vamos ver se ele virar, se vai acontecer alguma coisa. Eu vou tirar a nossa print. Se você vai tirar a print, dá pause aí. Porque eu estou na posição... Cara, me pare de dançar com isso daí, mano. Eu vou mais longe aqui, cara. Cadê? Nossa. Não, agora eu vou estabilizar. Dá pause, dá pause. Calma. Nossa, isso ali. Caraca, Adolfo. Colado no cara. Olha eu, olha eu. Pô, vocês deram pause bem quando eu estava colando a foto lá no... Nossa. Ele está dançando mais do que ela. A gente viu o camper aqui então. Nossa, olha essa foto. Como vai ficar, ô. Eu estou quase batendo na aeronave, hein. Caraca, mano. Olha isso, velho. O que é isso, senhor? O que o senhor não trata com mais carinho essa aeronave, senhor? O que é isso, cara? Quem é que está na direita aqui, só para saber? O senhor. Quem? Quem? O senhor. O senhor Adolfo. Cinco horas, senhor. Centauro Três Pé e nós estamos entrando na formação. Nossa. Meu Deus, o que você fez? Nem me viu. O que você fez? Eu avisei que eu estava entrando na formação aqui. É, mas na formação você é o três, caramba. Oi, oi, oi. Virou. Nossa. Dão só as quatro horas, senhor. Ali, beleza. Então vai, que eu vou entrar na tua aula aqui. Não sei nem se é vantagem deixar... Melhor você na frente. Que isso, senhor. Que bichurdo. Droga, desprendeu. Agora. Desprendeu o meu troto aqui, cara. Ah, não. Agora não. Tira do pausa. Deixa eu chegar junto lá. Olha aí essa foto. O último vou falar que está pronto. Eu estou pronto. Pronto. Ah, estou falando para a foto. Posso tirar o pausa? Pode. Pode. Tira aí. Expectativa aqui para ver o pausa saindo. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Os dois, olha. Calma, garoto. Pois é, eu tenho que entrar... Olha como o Camper está... Então, olha. Nossa, qual a batida no Adalpho, cara? Nossa senhora. Não. Referência no Chile. Nem em mim, não. Não, mas é... Não, senhor. Eu tenho que ter referência no Adalpho e ele em você e você no Chile. Para aí. Como é que vai fechar? Como é que eu vou fechar a formação com o Chile lá se você se for para frente e para trás aí? Nossa, tá... Opa. Agora sim, ó. O cara abriu o air brake, mano. Meu Deus. O que você vai, Camper? Meu Deus. Meu Deus do céu. Confia no Pai. Tem um visual de dois aviões só Três Quatro Cadê você, Giba? Estou por cima Me aproximando agora pela esquerda É engraçado, parece que o outro Chile está mais perto agora Tá, bem pertinho Isso aqui é difícil, cara Três horas O Chantauro Pernet está entrando na formação Olha o outro, subindo que nem um louco Vai acertar o outro Chile ali Quase, Adalvo Não, eu voltei certinho, mano Não, você quase acertou o cara O cara jogou para o lado Ah, muito bom Quem que afundou assim? O Chile, quem que vai ser? Meu Deus Estou imprevisível É esse aeroporto aí embaixo, aí? À esquerda? Posso derrubar ele, campeão? É você que está É você que está mais atrás, ou...? Eu estou mais à frente Ô, Giba Não, eu estou junto com quem está mais à frente aqui Nossa É um animal Aí, pode ficar tranquilo Que o pessoal está chegando para a cadeia Como você pousa Cacete Da onde você veio, cara? Eu que estou atrás do camper aqui? Quer dizer, o camper é o que está na minha frente? Ih, acho que acabou o meu combustível Mentira, velho Não é possível Acabou o meu combustível Mentira, cara Eu não estou nem com metade do tanque É, eu também Não chegou nem Só se você não ligou o externo É possível que acabou o combustível Ok, então Centauro Pernet Está prosseguindo para pouso, senhores Eu já estou com o trem Embaixado e estou indo para pouso É, eu não vou ter essa possibilidade Ah, meu Deus do céu Alguém injetou Eu injetei Desnecessário isso, senhor O cara não olhou o combustível Já pausou, senhor? Tocando no solo Agora Eu estou pegando a tua turbulência toda aqui atrás A vontade, senhor Qual que é o botão mesmo do para-chute? Aqui, achei Para-chute coisado, hein? Meu amigo, eu estou pegando a turbulência Bank left Bank to right Vou pro outro lado Pro outro lado Pro outro lado, é? Fui pro outro lado Mas não deixei de fazer o bank left Esquadrilha vai, peço Contate Fui pro outro lado, é? E não é? Fui pro outro lado